O Minicria foi pedir uma ajuda para o meu marido. Eu quero voltar com a Julinha, eu vou pedir ela namoro de novo. Você vai pedir a Julinha namoro de novo? Mas é o último homem romântico do mundo mesmo. Olha só o que esse cara aprontou, mano. Então nós ajudamos ele a preparar uma surpresa para a Julinha. Tá nervoso, cara? Muito ou pouco? Muito. Então pode abrir os olhos. E aí, Julinha, eu preparei tudo isso para você, mas antes, mas pode conversar ladrão? Eles pediram um pouco de privacidade, mas é claro que a gente não ia perder esse momento. E aí, eu queria ir aqui para... Se você quer morar com isso. É cara, que eu aceito! Nossa, eu sempre achei que você ia fazer isso. Nossa, muito obrigada, eu queria tanto, tanto... Se você apoia esse novo casal, deixa o like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Ai, eu nem estou acreditando que depois de tanto tempo eu vou ter uma noite sossegada com o André. Peguei e comprei até uma copa, a gente foi de pijama no mercado, pijama e pantufa. Aqui a gente anda assim mesmo, se não anda, eu ando, tá, galera? Eu ando. Mas é isso, gente, estou muito animada, vou descansar, vou assistir o Fluminho e... Ai, eu peguei a irmãzinha que eu tento mal! João Ismael, não era para você estar na casa do pai hoje? É que eu disse para o pai que eu estava com muita, mas é muita, muita, muita saudade de você. Você estava com muita saudade de mim? Você me viu hoje de tarde. Faz tempo? Ô André... Oi? E eu quero te contar mais uma notícia muito grande. Não, pera, tu só fala uma coisa, André. Não era só nós dois hoje à noite? Pois é, né? Era só nós dois. Mas... Mãe, eu posso te dar uma notícia muito legal? Hum... Não, só me fala, você está feliz que eu estou aqui? Muito. Que bom. Então você vai ficar mais feliz porque o André deixou eu fazer uma festa do pijama e eu convidei meus amigos. O quê? Ó André... Eu vou te deixar a festa do pijama. De novo, André? Ó Pati, você vai ter que comprar pizza. E eu vou ter que comprar pizza ainda? Tem mais uma coca. Eu compro, eu compro. Essa daqui vai dar ruim. Só uma coquinha não dá. Tem que ser mais uma. Ah, não estou acreditando. Não era nossa noite de descanso. Mas amanhã a gente volta para a Mourinha. Vocês estão aglamando de mim aqui? Não, imagina irmãozinho. Imagina, estou amando que você está aqui. Que bom. E ainda vai chegar mais criança, né? Que bom. A ver se vai amar mais. Como é que é? Chegou a pizza. Quantas pessoas vêm, João Ismael? Quantas pessoas vêm? Três. Três? Quatro. Cinco. Nove. João Ismael, estou falando sério. Nove pessoas? Nove, incluindo mais uns amigos. Ah, João Ismael, poxa vida, cara. É pequeno. E o André deixou. Não, mas eu disse para o André que ia com o Paca, né? Não, não precisa que eu já peguei, se o André pediu. Um monte. Meu Deus do céu. Vai vir quinze crianças. Tá bom? Meu Deus do céu. E eu queria descansar hoje. E minhas duas priminhas vão vir, então vai vir 17. E meu primo também vai vir. Meus três primos vão vir. Vai vir vir, tá bom? Lascou. Eu vou convidar mais alguém, poxa. Não, chega. Eu vou convidar. Chega. Eu vou convidar. Quinze criança? É hoje que eu piro. É hoje. André, para que três caixas de pizza? Você não falou comigo que você ia chamar essas criançadas todas, André? Não, ele falou para mim que tinha te pedido. Ah, você falou para o André que tinha pedido para mim? Você mentiu para a Paty? Não. Bem fácil. E agora vai vir quinze crianças aqui em casa? É isso mesmo? Vim, incluindo com os meus primos. Não, já foi um fato de sacanagem. Você falou para mim que eram três amigos. Não, não. Era só o que faltava. Três caixas de pizza não vai dar nem para o cheiro. Quinze crianças não come. Meu Deus do céu. Era só o que me faltava. Pede mais, então. Ah, tá. Pede mais como se o dinheiro nascesse em árvore, né, meu filho? Pede mais como se o dinheiro nascesse em árvore, né? Ai, meu Deus do céu. André, vamos comer porque se vem um monte de criança... Eles chegaram! Ah, não. Eles chegaram! Como assim chegaram? Pesta do pijama! Como é? Pesta do pijama! Ah, eu sei, Jéssia, que você está amando que eu estou aqui. Ah, e muito obrigada, Paty, por me chamar. Nossa, muito obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada, Paty, para nos convidar. Ninguém te convidou, menina. O Ismael, você convidou as duas que se arrebentam por causa de você? João, mais quatro é parmésio. Eita, pijão dela! Obrigado! Ou, seguinte... Olha, deixa eu avisar vocês uma coisa, tá? A gente pediu pizza, tá bom? Mas, assim, deixa eu falar uma coisa. Não vai chegar mais criança. Chega mais criança? Não, pode. Tomara que desmaque. Mas deixa eu falar uma coisa. Ué! Você já está comendo? Não, eu quero um. Não vai sobrar nada para mim. Ainda vem mais, eu não estou acreditando. Por deixar eu sentar do lado dessa menina. Está feliz de sentar do lado dela? Não. Gente, vamos se suportar só um pouco para a gente comer, né? E como comem, né? Misericórdia, né? Gostou? Que ótimo, né? Estou feliz. Você não vai comer, né? Não. Você está de sal... Ô, André! Você só está comendo, né, André? Cuidar das crianças que é bom nada, né, meu filho? Mas, enfim... Vamos comer de luva, hein? Mas ninguém nos põe o resto, o pessoal desmarcou, né? Não sei. Desmarcou, né? Não, acho que não, porque nós já estamos comendo e não tem mais pizza para ninguém. Então você vai ter que pedir mais, talvez? Sim. E vai ser do teu dinheiro. Olha que tem coca nessa cena. Eu vou te contar do teu dinheiro. Ai, lindo! Vamos lá. Batidão! Tô comendo muito, velho! Ai, olha a barriga. É, né? Está todo mundo lotado. Vamos conversar ali? Aonde? Vamos conversar. Ué, bora então, né? Vamos comer. Calma, calma, calma. Cueca com cueca. Eu posso ir junto, então? Como é que é? O que ele falou? Eu não vou ficar de cueca, não, Pia. Tá bom. Eu vou conversar com o homem. Ah, mas não é de cueca, não, né? É ruim pra conversar. Vocês vão ficar de cueca para conversar? Vai, vai. Ele deixou eu ir junto. Eu tô de cueca. Ah, ele não. Eu vou ficar de cueca, não. Oxi. E eu não posso ir junto? Não. Não, porque se ela desce, tá de cueca, pô. Ela tá de cueca. Ela tá de cueca. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ô, cara. O que você quer falar? É bem estranho. Cueca para cueca. Fala. O que você quer falar, desembucha? É. E eu quero saber da menina nova. O que você quer saber da menina nova? Pra ver se ela gosta, tipo, de cria. A Laurinha? É. Pietro não deixa a roupa passar. Ah, não. Vai falar que você já tá apaixonado na Laurinha agora. Pietro foi perguda. Ah, claro. O João não deixa nenhuma passar. Não deixa nenhuma pra ninguém. Ah, então, cara. A Laurinha falou que ela já gosta do João Ismael, cara. Cacana. Fica quieto, cara. E agora? Agora. Então, o que você quer saber dela? Não dá pra você conversar com ela, porque ela gosta de cria. Quer que eu converso com ela por quê? Pra ver se ela gosta de cria. Pra ver se ela gosta de cria? Aham. Só se for cria. E você é adolescente com ela? Sou preguda. É, sim. Tá, beleza. Eu posso tentar conversar com ela, mas ela gosta do João Ismael, cara. Ah, mas o João não deixa nenhuma panininha. Tem um gatinho na escola. Aham. E você? Não tem mais nenhum na escola. São João Ismael. Ah, você? Não tem mais nenhum na escola. São João Ismael. Ah, você? Você quer dormir mais cedo? Dá um jeitinho já que a gente tá na festa do pijama. Oh, Dedé. Oh, parou as duas. Não, 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 não. Solta ela, Julinha. Solta ela, Julinha. Solta ela, Julinha. Solta ela. Julinha. Sem barrar com uma festa do pijama, vocês vão embora. Vai embora. Não. Não. Julinha. Meu Deus, eu sei. Ainda bem que eu tô de coque pra não puxar meu cabelo. Tá culpando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. João Ismael. Quem mandou? Não. Laurinha, solta. Escuta aqui. Escuta aqui. Julinha, levanta. Levanta. Levanta, menina. Vamos conversar comigo agora. O assunto é papo e calcinha. Bora. Eu também vou junto. Bora. Entra aqui. Eu vou junto. Escuta aqui. Você tá doida? Cada vez que você vê essa menina... Cada vez que você vê essa menina, você vai bater nela? Claro, né? Falando mais dos outros também. Mas isso não demonstra pra ela que você tá com ciúme. Claro, né? Então? Se quer que ela dorme mais cedo hoje, Patrícia. Mas você não tem noção, ela vai ficar se achando. Se cada vez ela vai achar assim... Ai, ela morre de ciúme de mim porque eu sou maravilhosa. Daí mais roxa ela vai aparecer aqui. Fala pro João Ismael que você é apaixonada por ele e por isso que ele tá atrás de você. Hã? Fala pra ele que ele é apaixonado por você. Você é apaixonado por mim por estar atrás de mim. Não, eu só quero... É! Por que que tá tão atrás da Julinha? Tá apaixonado? Corre! Tem um dragão ali! E leva essa cadeira pra lá. Não! 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 Ai meu Deus! Sossega, Júlia! Sossega! Agora a gente vai brincar, tá bom? Tá bom! A gente vai acabar logo com essa festa do bijão e vocês vão embora. Quem disse que eu vou embora? Ai Jesus! Pietro! Você achou a Julinha? Você achou? Pietro! 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 Você é minha namorada! Eu sou namorada! Que? Quem? É você primeiro! Julinha, para de zoação! Para de zoação! O que que aconteceu com você? Que? Primeiro eu tava lá em cima e deu pra aparecer aqui embaixo com meu namorado!